Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago coisa boa, exatamente coisa boa. Lançamentos de jogos, próximos lançamentos e principalmente jogar online no Playstation 4 sem PS Plus de graça, exatamente. É limitado, mas já alguma coisa, principalmente aí vendo que tem muita gente sem assinatura Plus aí porque não tá compensando muito, né? Então vai ser a oportunidade de você estar jogando sem ter a Plus o jogo que você quiser. Vou tá falando disso aqui no vídeo, mostrando pra vocês, mas antes ó, clica embaixo no gostei, que você vai voltar demais no canal. Call de Paraquedas não conhece, se inscreve pra não perder nenhum vídeo, sair aqui todos os dias, ativando o sininhozinho pra ser notificado pra vocês ficarem informados com as notícias, jogos grátis e tudo aí. Então é muito importante estar inscrito e com um sinal ativo. E você que procura jogo, seu PS4, PS5 preço bom, console, controle, headset no geral, também tem um WhatsApp pra vocês tirar dúvidas em relação ao produto no meu site, que está aqui embaixo. Primeiro link na descrição do vídeo. E também galera, a Pop Art Skins, com isso aqui pra console e pra qualquer plataforma, até pra controle e headset separado, igual aqui ó. Playstation 4, você escolhe a skin que você quer, que deixe seu console bonito e você vai evitar que ele arranhe e também empuere e tudo mais. E é bem baratinho, manda pro Brasil todo, confere também aqui embaixo. Pois bem galera, se liga só, quase que não saiu a palavra, embaralei tudo aqui. PS Plus liberada entre o dia 18 e 19 de dezembro. Esses dois dias a gente vai poder jogar online sem a necessidade de PS Plus. Vocês vão falar, ah, pouco tempo demais. Mas, é, realmente pouco tempo, eu acho que a Sony devia pelo menos liberar uns 4, 5, 6 dias, mas melhor do que nada né. Dois dias aí que vai dar bem no final de semana, vou até ver que dia aqui que dá. Esse próximo sábado e domingo agora, desse final de semana, a gente vai poder jogar aqui ó. Foi divulgado aí na Playstation Espanha né, aqui ó. Pronto pra jogar online? Aproveite o fim de semana, multi-jogador gratuito em seu PS4 e PS5. Dia 18 e 19 de dezembro, é, desfrutando do modo online e de seus jogos favoritos sem nenhum custo adicional. Que é no caso pra jogar jogos como FIFA, como a Kimersona, GTA, Coff, Dutch, BF, todos esses jogos online que necessita de plus né. Tirando o Street Play, com os jogos Street Play a maioria, além de ser grátis, a gente não precisa de plus pra jogar online. Esses jogos aqui, a gente tem que comprar e tem que ter a plus. É zoado? É, mas a gente vai fazer o que? Eu não sou a favor hora nenhuma da gente ter que ter plus obrigatório pra jogar online. Mas se a Sony põe e a gente quer jogar, se quiser é o único jeito né. Então pelo menos vai ter esse agrado aí pra gente, dois dias sem PS Plus. Você que tá sem assinatura, tem aí algum jogo que tá encostado, você jogava online, um código, alguma coisa. Você vai poder jogar sem ter que assinar. Neste final de semana agora, pra você jogar aí com seus amigos, o jogo aí. Do seu interesse. Nada de mais, apenas isso tá. Então ó, coloca na agenda de vocês, dia 18 e 19, sábado e domingo liberado. E agora galera, vamos falar dos próximos lançamentos de jogos que vamos receber no PS4 e no PS5. Pra quem gosta de jogar online, vai se interessar por alguns jogos. Porque são mais jogos online né. Estamos aí, temos ainda, quer dizer, umas, conta nessa, 3 semanas pra acabar o ano. Ainda tem alguns jogos pra ser lançado ainda esse mês de dezembro. Se liga só. Temos aí no dia 13, que é hoje inclusive, lançou hoje até. Que é o Shovel Knight Pocket Dungleon. Esse game aí pro PS4. Temos também pro dia 14, que é amanhã. O jogo Crocwork Aquário. Gear Club Unlimited 2, Ultimate Edition, para o PS4 e PS5. Game de corrida, pra quem gosta, né, novo game de corrida. Among Us, jogo bem aguardado, que eu até achei que fosse gratuito, mas era gratuito, não sei lá. Agora nos consoles, não, vamos colocar o jogo pago. Quem quiser comprar aí o jogo, Among Us, que não tá tão mais naquele auge, tá aí ainda pro console. Que vai chegar também no dia 14 aí, pra vocês. Esses aqui são no dia 14, né, que é o Among Us. Também no dia 14, também temos o Asteroids. Asteroids também. Conheceu esse nome que eu não vou pronunciar, vocês sabem como é que é a minha pronúncia pra alguns nomes. Outro jogo no mesmo dia, é Greek Memories of Azur, também pro PS4. Já no dia 15, teremos esse jogo que já é um melhorzinho, que é o Antena Noctis. Outro game aí também, eu acho que é RPG esse jogo. Temos também no mesmo dia, o Bridger Constructor The Walking Dead, pro PS5. Apenas PS5. No dia 16, teremos o Five Nights at Freddy's, que é aquele joguinho de terror bem bacana. Joguinho bom também pro PS4 e PS5. Teremos o Mon, pro PS4 e PS5 no mesmo dia. No mesmo dia, teremos ainda o Black Bird, também no mesmo dia. E acabou por aqui. São esses os restos dos jogos que vamos receber ainda esse ano de 2021. No meu interesse aqui, sendo sincero, dando a minha opinião, se eu vou pegar algum desses jogos, nenhum. Desses aqui, nenhum. E vocês, tá interessado em algum deles? Vai pegar algum desses jogos? Comenta aqui embaixo aí, que eu quero saber. Outra coisa, galera, bem legal que saiu, novidade que a Sony divulgou, anunciou pra gente aí, do PlayStation 5. Que é as novas capas pro console, coloridas pro console. Você que tá enjoado do branco, você vai poder agora comprar. Mas não tão primeiro, porque o Brasil, Brasil sendo Brasil, né? Nunca vai receber as coisas junto com os outros países, mas logo depois sim, né? Ele vai ter a oportunidade de comprar as capas oficiais da Sony e trocar, remover a que tem, a branca, e colocar outras cores. Vão estar disponíveis 5 cores. O acessório custará 55 dólares nos Estados Unidos. Meio pesado, né? Pra uma carcaça, né? No caso, é a capa. É só as duas laterais ali. As laterais. E não chegaram no Brasil, junto com o lançamento global. Tinha que ser, né? Brasil sempre de fora das coisas. O PlayStation 5 vai ficar mais bonito do que nunca. A partir de janeiro de 2022, o console terá capas coloridas disponíveis no mercado. Seguindo a linha das cores do DualSense. Os acessórios serão vendidos em vermelho, preto, rosa, azul e roxo. Ou Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink. Outra cor aí. E o preço, em conversão, é um pouco mais de 300 reais, mano. É bem pesado. Só pra uma capa, 300 reais. Eu recomendo você que quer já colorir ou personalizar com o Homem-Aranha. Qualquer jogo que você é fã, alguma coisa assim do tipo. Na Pop Art Skins. Lá você vai pagar bem baratinho, ó. Bem baratinho. E você vai colocar a skin, vai proteger seu console e vai deixar ele bem bonito. Confere se tá aqui embaixo. Enquanto essas capas não chegam também. Porque essas capas são só coloridas e 300 e pouco eu acho bem pesado, né? Algo pra mim comprar isso aí. Eu vou esperar chegar no Brasil, que vai demorar. E depois mais um tempo pra ver se isso cai mais o valor. As duas primeiras cores serão lançadas no primeiro mês, no ano que vem. As outras ainda no primeiro semestre. Só que infelizmente ainda não no Brasil. Nosso país não está na lista dos locais que receberão os mimos logo de cara. Vai receber Canadá, França, Alemanha, todos esses países que vocês estão vendo aqui. Primeiro, né? A Sony diz que as capas coloridas do Playstation 5 também vão chegar a outras regiões. Mas não há data específica. Ou seja, ainda nem sabe quando isso vai chegar no Brasil, né? Chega já no mês que vem em alguns países. Como vocês veem, é bem bonito. Fica bonito, né? Mas no Brasil a gente ainda nem sabe. Nem tem data prevista. Mano, na minha opinião aqui é o preto e esse aqui. Esses dois aqui, ó. Ficou bem bacana, né? O banco muda um pouco, né? De acordo com a empresa, as novas capas do console são bonitas e fáceis de usar. É só remover as capas originais brancas e colocar as novas no lugar. Vale destacar que elas são comercializadas tanto para o console com leitor e a mídia física. Porque o PS5 tem tanto ele com leitor e sem o leitor. Que é só o PS5 digital, né? Bem bacana mesmo. Vocês acharam? Comenta aqui embaixo. E pra finalizar, galera, avisando vocês de promoção de jogos de PS4 no meu site, que vai somente até amanhã. Às vezes tem jogos que são interesse. Eu vou deixar o link dessa categoria com todos os jogos da promoção. Primeiro aqui embaixo na descrição do vídeo. Abrir o link vocês vão dar de cara com esses jogos da promoção. Todos os jogos são primários. Você joga na sua própria conta, ganhando troféu na sua conta e a conta fica pra você. Eu vou estar passando aqui mais ou menos rápido pra vocês verem quais jogos que tem. Tem Resident Evil 4, 5, Viva 21, preço bom. Todos estão com preço bom. God of War, Dragon Ball Xenoverse 2, Crash Corrida, Dragon Ball Zé Carot, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 2 Remake, GTA V, Spider-Man, Sin Scrooge de Valhalla, The Last of Us Part 2, Resident Evil Village, Farquhar 6 no melhor preço, Gameflix plano de um mês, tem de um mês, três meses, seis meses e um ano, tanto normal quanto VIP, Call of Duty Vanguard, GTA The Trilogy, FIVA 22, Gameflix de um mês VIP, tem tanto VIP quanto normal de todos os meses. Qual a diferença desses planos VIP pra normal? O normal você só joga nas contas que são enviadas, tá? Pra quem quer só jogar, zerar, tranquilo, não dá troféu. Agora, o VIP, você joga todos os jogos na sua própria conta, a diferença é só essa. Mas seja o plano normal, ou quantos meses quer que seja, normal ou VIP, você joga o jogo que você quiser. Lançamento, jogo atual, jogo antigo, é praticamente toda biblioteca de PS4 disponível. Precisa pagar num, dois jogos, vai pagar por mês pra jogar vários jogos e escolher o jogo que você quiser. Vale muito a pena, as Gameflix tem de todos os planos aí, de todos os meses, tanto normal quanto VIP, vale muito a pena. Então, o WhatsApp, pra vocês tirarem dúvida em relação ao produto aí, sobre a Gameflix, tirar dúvida, ou sobre os jogos, também pagar no Pix, que é somente no WhatsApp. E só explicando pra vocês aqui como fecha pelo site, se caso queira parcelar no cartão até em 12, você tem que ter um cadastro com os seus dados, depois adiciona o jogo desejado ao carrinho, pus aqui o FIO22, vamos supor que é o FIO22, né? Aí vocês vão finalizar a compra, vão colocar esse cupom aqui, ó, que é pra ficar a frete grátis. Deixa eu só pôr ele aqui de novo. Esse cupom é igual o Zintaki, Midigital, tudo junto, uma música sem assento e aplica, porque a Midigital não paga frete. Finaliza a compra, paga no cartão de crédito, tem 12 ou boleto. O Pix, como eu disse, só no WhatsApp. Chama nesse número, aperta no ícone, inicia a conversa e fala, quero pagar tal produto pelo Pix ou tirar dúvida ou qualquer coisa do site. Tem console, controle, acessório no geral, tá bom? Enfim, galera, vídeo então foi esse. Muito obrigado, Lucas. Seu comenta e até o próximo vídeo. Valeu, falou!